Rima de favela só com o DJTK, só com o DJTK que deu ganhinho, elas que tal? Bigodinho fino, borró cara de mal, se marcar com o dozinho, nós vai te tacar o pau É hoje, que ela encontra a Disneylandia, é hoje, que ela encontra a Disneylandia O fude que essa piranha, na onda do lança Não vem moleque, hoje o fluxo tá mil graus, é bola gostoso, hoje o bonde tá legal Megatron tá rolando, parenton tá batendo, vai novinha, vai capunda, vai no chão desenvolvendo Megatron tá rolando, parenton tá batendo, vai novinha, vai capunda, vai no chão desenvolvendo Vai novinha, vai capunda, vai no chão desenvolvendo Vai novinha, vai capunda, vai no chão desenvolvendo Rima de favela só com o DJTK, só com o DJTK que deu ganhinho, elas que tal? Bigodinho fino, borró cara de mal, se marcar com o dozinho, nós vai te tacar o pau É hoje, que ela encontra a Disneylandia, é hoje, que ela encontra a Disneylandia O fude que essa piranha, na onda do lança Não vem moleque, hoje o fluxo tá mil graus, é bola gostoso, hoje o bonde tá legal Megatron tá rolando, parenton tá batendo, vai novinha, vai capunda, vai no chão desenvolvendo Megatron tá rolando, parenton tá batendo, vai novinha, vai capunda, vai no chão desenvolvendo Megatron tá rolando, vai novinha, vai capunda, vai no chão desenvolvendo